Oi, eu sou o Matheus. E eu sou o Guigo. Nós somos do canal Matando Matheus Agrido e estamos hoje aqui no Pra Fazer Mais pra falar sobre um assunto que todo mundo está sedento, que é Black Friday. Todo mundo aí desesperado pra fazer suas comprinhas, né gente? Então nós vamos trazer aqui nesse vídeo dicas pra você utilizar o seu cartão de crédito da melhor forma, principalmente nesse momento. Todo mundo tá querendo aproveitar aquela promoção, de repente comprar um item supérfluo, parcelado. E por isso nós vamos trazer aqui algumas dicas importantes pra você nesse momento, tanto pra você economizar, quanto pra você utilizar esses benefícios da melhor forma possível, inclusive benefícios que você tem no seu cartão de crédito, que talvez você nem saiba que tem. E por que nós estamos fazendo esse vídeo aqui, gente? Amanhã nós vamos fazer uma live lá no TikTok do Banco Pan, que vai ser a Smart Friday, ou seja, a gente é brasileirando. A sexta-feira inteligente, pra você ficar por dentro de todas as oportunidades e saber como aproveitar a Black Friday da melhor forma possível. O evento vai ser amanhã, às 8 da noite, lá no TikTok do Banco Pan. Então já entra no link aqui na descrição pra você ser lembrado do evento e ficar por dentro de todas as inteligentíssimas dicas do Banco Pan. Então, gente, pra falar desse assunto cartão de créditos, vamos lá nas origens, vamos lá no nascimento desse querido bebê que hoje já é um senhor de idade. O cartão de crédito foi criado lá na década de 50 por um executivo que chegou na hora de pagar o seu jantar, gente, e não tinha dinheiro. É um clássico, né? Ai, gente, que tristeza. Mas ele não tinha o dinheiro na hora pra pagar, a gente teve que pagar na base do fiado e aí surgiu o questionamento, mas em si a gente criasse uma forma que todos os seus pagamentos fossem feitos posteriormente e depois você lidava com todos eles. E assim foi criado o cartão de crédito. O conceito do cartão de crédito, né? O conceito do cartão de crédito. A ideia. Que bom que foi criado, né? Que bom que chegamos até aqui. Então, agora que você já sabe como ele foi criado, vamos a algumas dicas e funções que você talvez não saiba que existem dentro dele. Como pode uma criatura tão pequena, com tantas funcionalidades? E apesar de todo mundo utilizar demais o cartão de crédito hoje em dia, inclusive no Brasil, gente, ele é a forma de pagamento mais utilizada apenas depois do Pix. Inclusive, né, uma chocante essa informação, porque o Pix acabou de chegar e já chegou sentando na janela, né? Não sentando no lugar, né? Mas, né, mesmo sendo uma forma de pagamento tão utilizada, tem muitas coisas que as pessoas, apesar de usarem, ainda não entendem como funciona. Como é o caso do limite, que pra muita gente é uma dor de cabeça, né? Que você fica lá pedindo limite, implorando, de joelhos, e não consegue, não entende por que isso acontece. Então, vamos entender por quê? Bom, gente, como que o banco define ali o limite do seu cartão de crédito? Ele não tira, né, ideias da própria cabeça. Ele leva em consideração alguns fatores, tipo, quanto você ganha por mês, quanto que circula ali de dinheiro na sua conta por mês, se você é um bom pagador ou não, se o seu nome está bem falado na praça. E aí, mais ou menos, ele começa a entender como que vai ser o seu limite do seu cartão de crédito. Alguns bancos, por exemplo, consideram que o limite do cartão é 30% da sua renda mensal. Ou seja, se você ganhar R$1.000 por mês, você vai ter ali um limite de cartão de crédito de R$300, mas isso é meio variável de banco para banco. Tem uns bancos, por exemplo, que aumentam o seu limite de acordo com o tempo que você tem a conta no banco. Então, assim, gente, o que é o limite e como ele funciona, né? O que é, Guilherme? Porque eu, por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro cartão de crédito, na época um cartão universitário, eu tinha um limite de R$500. Aí eu achava que eu podia fazer compras de até R$500 eternamente. Contanto que fosse até R$500, eu estava liberado. E não é bem assim que funciona. Digamos que você, por exemplo, tem um limite de R$1.000 e você faz uma compra de R$1.000 parcelada em 4 vezes. Seu limite acabou. Você consumiu todo o limite do seu cartão de crédito. Porque o limite é até quanto que você pode gastar nele de uma vez só, assim, somado, né? Porque muita gente acha que esse limite vai ser dividido, né? Vai pegar só a parcela e o restante do seu limite vai continuar lá. Não, mas vai tudo de uma vez. Sim, você dividiu ele uma compra de R$1.000 em 4 vezes de R$250, né? Ah, gente, esse é um clássico de quem começou a ter cartão pela primeira vez. Não é óbvio que eu já passei por isso. Essas coisas a gente vai descobrindo, tomando na cara. Porque, por exemplo, se você faz uma compra de R$1.000 e divide em 4 vezes de R$250, o seu limite só é liberado depois que você paga a primeira parcela de R$250. Então, quando você paga ali a primeira parcela, você volta a ter R$250 de limite. Quando você paga a segunda, você volta a ter R$500 de limite. E assim, vai até você quitar ali aquela compra que você fez. Então, é bom ficar ligado. É, porque muita gente nessa acaba ficando bloqueada por muito tempo. Inclusive, deixa aqui nos comentários se vocês já passaram por essas situações, né, gente? Que hoje a gente dá risada. Mas na época você pensa, nossa, como eu sou burra. É. Uma vantagem, inclusive, gente, nessa época de Black Friday. É que o cartão de crédito te traz muitas vantagens na hora de fazer essas compras. Porque é um momento de muita movimentação. As lojas ficam desesperadas, gente. Se você é um lojista, inclusive, a gente comenta aqui embaixo as suas orações já. Nesse esquema, inclusive, quando você paga no cartão de crédito, é muito mais fácil porque você tem o pagamento aprovado na hora. Sim. Diferente, por exemplo, do boleto. Com tanta compra acontecendo, pode ser que tenha um problema no estoque até o seu pagamento ser aprovado. E aí, o desconto, gente, foi com Deus. Vai ter que fazer pra você o reembolso e você perder o seu produto. E outra vantagem também, gente, de pagar com cartão de crédito é porque muitos sites não confiáveis, não tão confiáveis, às vezes mandam um boleto falso, né? Que você vai lá, paga, achando que você vai comprar um produto. Na verdade, era um golpe. Você perdeu aquele dinheiro ali. E pra aprovar, achar a pessoa, enfim, fica muito mais difícil. Enquanto no cartão de crédito, você consegue resolver algum tipo de problema desse tipo diretamente com o seu banco. Sim. E vamos ficar atentos, hein, gente? Porque em época de Black Friday, é aquela época que você não pensa muito. Você vê aquela oferta incrível. E você já sai comprando. E aí, chega na sua casa uma pedra. Se enxergar... Porque eu sou com você, né? Comprei dois celulares. É, o preço é bem fácil. Muito barato. Ah, gente, o preço não bate... Não tinha condição, né? Achei que eu tava sendo esperto. Chegou um CD. Vigem. Outra vantagem também, gente, de comprar com cartão de crédito é o cashback. Que é uma palavra que está na boca do povo. Apesar de muita gente não saber direito como funciona. Que é, na verdade, aquele sistema de bonificação que você recebe uma parcelinha ali daquele valor que você pagou de volta, ou como dinheiro, ou também como ponto. Enfim, dependendo da loja que você compra, às vezes tem ponto até pra comprar passagem de avião. E com cartão de crédito você tem direito a isso. As panelas aqui de casa são todas na base do cashback. É mesmo, né? A comida fica até mais gostosa de saber que eu não paguei por elas. A gente tem, acho, umas três panelas, né? Ah, e são as melhores panelas, gente. Então eu recomendo. Que sabor maravilhoso. O nosso cashback foi de ponto, inclusive. A gente juntou ponto, foi lá e pegou a panela. Então é uma coisa que é sempre bom você ficar atento. Porque várias vezes você está fazendo uma compra que tem direito a cashback e você nem sabe disso. E às vezes você pensa assim, ah, é uma vantagenzinha pequena, né? Tipo assim, é só um ponto aqui, ou então, sei lá, 10 reais de desconto. Mas quando você começa a somar tudo que você gasta no cartão de crédito, não só na Black Friday, mas no dia a dia, começa a valer mais a pena. De grão em grão, a garminha chupada. De grão em grão, a garminha chupada. Inclusive aqui no Banco Pan, se você solicitar os seus cartões, alguns deles vêm com benefício de cashback. Como, por exemplo, os cartões PAN Internacional, o PAN Gold e o PAN Platinum. Se você solicitar esses cartões, você já entra no programa de pontos de cashback. E assim, gente, a gente está falando desse cashback aqui do Banco Pan, que é um cashback adicional. Ou seja, você pode ter o cashback da loja em que você está comprando o produto e depois você ainda vai ter um segundo cashback do Banco Pan para poder somar ali pontos. Enfim, é o cashback back, é o cashback em dobro. Outra coisa também que vale a pena você conferir, gente, é sobre a bandeira do seu cartão. Porque dependendo da bandeira, cada uma delas tem uma seleção, uma gama de vantagens diferentes. Algumas, por exemplo, tem desconto em peças de teatro, tem desconto em cinema, enfim. Show! São várias coisas. E se você vai pedir, inclusive, um cartão novo, de repente, né, vale a pena você dar uma olhadinha nisso para poder te ajudar a escolher a bandeira do seu próximo cartão. Porque às vezes uma bandeira específica tem benefícios que te interessam e talvez você tenha uma outra bandeira que tem benefícios, mas que você não tem tanto interesse, sim. Vai que você não gosta desse cinema. Sim. Então, gente, é uma coisa que muitas vezes as pessoas nem se preocupam com a bandeira, mas pode te interessar. Pode ser que seja do seu agrado. Inclusive, falando de benefícios, né, gente, quem não gosta de um bom benefício, né? Ah, eu particularmente adoro. Nós temos a cereja do bolo do Banco Pan, que é o Pan Mais. É um programa onde você consegue trocar os seus pontos por vários benefícios, incluindo eventos culturais. E também uma coisa muito interessante é que caso você não queira trocar nem por ingressos, produtos ou qualquer coisa do tipo, você pode converter em cashback. E você que tem o cartão Pan, você já está inscrito no Pan Mais. Então as suas compras já estão rendendo pontos, caso você não saiba. E se você quiser, inclusive, ver quais produtos que você pode pegar com os seus pontos, é só olhar aí no aplicativo, tem a abinha. Ah, não conhecia o Pan Mais? Agora você conhece. E se você precisar de mais informações, é só abrir aqui a descrição que vai ter um link pra você tirar suas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre o programa. E aproveitando que você já está aqui na descrição, já passa ali no botão de se inscrever, que já está aqui do lado também, gente. E, inclusive, se você quer ir ainda mais além, se aprofundar em todas as dicas pra você aproveitar essa Black Friday da melhor maneira possível, dia 23 vai ter uma live lá no TikTok que nós já contamos pra você. Então a gente conta com você lá. Vai ser às 8 da noite pra você aproveitar todos os benefícios da forma mais inteligente nessa Black Friday. E o link está aqui na descrição. Bem, gente, a gente está falando aqui de Black Friday, né? É um grande feriado mundial que está chegando. Mas essas dicas que a gente passou valem pro ano inteiro, né? Afinal de contas, compramos, consumimos. Não apenas na Black Friday. Mas em outras épocas também, inclusive o Natal. É uma data em que a gente acaba comprando muitos presentes. Às vezes até um pouco mais do que a gente pode. Então a gente pode usar essas dicas também no Natal. Inclusive, gente, imagina se a gente fizesse aqui um vídeo dando dicas pra vocês de presentes pra esse Natal, pra vocês economizarem. Deixa aqui nos comentários se vocês querem. Então eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Não se esqueça da nossa live. Passa lá pra aproveitar da melhor forma, da forma mais inteligente todas as ofertas. E deixa aqui embaixo as dicas de vocês também, gente. Quem sabe tem uma ofertona aí que a gente queira saber que nós temos interesse. E o que você quer comprar dessa Black Friday? É uma boa pergunta. O que você quer comprar, gente? O que você está esperando? Ou você está disposta a qualquer coisa? E se você gostou desse vídeo, deixa o gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal do Banco Pan se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!